Acostumei com o teu cheiro Acostumei com o teu cheiro Não percebi nenhum defeito Me amarrei nesse teu jeito de falar É tão gostoso estar contigo Vem de uma vez morar comigo Somos um bar mais de perfeito pra casar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar Acostumei com o teu cheiro Não percebi nenhum defeito Me amarrei nesse teu jeito de falar É tão gostoso estar contigo Vem de uma vez morar comigo Somos um bar mais de perfeito pra casar E te amar é tudo que eu mais queria E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E no teu corpo viajar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E no teu corpo viajar E no teu corpo viajar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Realizar todas as suas fantasias Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E te amar É tudo que eu mais queria Realizar Todas as suas fantasias Quero acordar De um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer